Sem dúvida, né? A vacina é o melhor caminho pra gente sair dessa pandemia terrível que assolou o mundo inteiro. Vamos acionar o Sebastião Peixoto, nosso convidado de hoje, pra falar sobre os temas aqui no Jornal Brasil Central, se tornar, por que não, mais um comentarista no dia de hoje. Sebastião Peixoto, a importância da vacina pra população. A vacina, sempre eu discuto e brigo, eu briguei até com o nosso presidente Jair BC Bolsonaro, porque ele não vacinou. Ele é irresponsável de não vacinar. A pessoa, se não vacinar hoje, é irresponsável. Então, por isso, nós precisamos. Se alguém não ficasse em vacina, vai morrer. Invaccinado, não. A chance de pegar e não sofrer nada é 0,5%, 1%. É nada. Então, por isso, eu sou a favor da vacina, as duas doses. Quantos mil pessoas de Goiânia não vacinou a segunda dose? Eu acho, tem até uma lei, que quem não vacinar, não pode participar de consulta, o concurso público, federal, estadual, não pode prestar nada quem não vacinar. Eu acho, tem de criar uma lei federal, estadual, municipal, e o pessoal que não vacinar, não pode fazer nada. Nem tomar dinheiro emprestado. É o irresponsável. É contra o governo estadual, federal e municipal. Bom, se o senhor quiser emprestar um dinheiro pra mim, eu tô vacinado com as duas doses. Então, já tá valendo a pena. Mas eu acho que é importante vacinar. Há poucos dias atrás, a gente tava vendo 185 mil pessoas, realmente, vereador, que não foram vacinadas. Quer dizer, a gente tem que ter responsabilidade, cuidar. Quando a gente tá vacinando, a gente não tá cuidando somente da gente. A gente tá fazendo, talvez, o maior ato que Deus pede, o maior ensinamento de Deus. É a gente amar a gente e amar o próximo. Então, quando você tá vacinando, você tá também protegendo o próximo. É importante o uso de máscaras. Nós, aqui na Brasília Central, a gente, todos os espaços da Brasília Central, o pessoal tá usando máscara. No estúdio, assim como qualquer outro emissor de televisão, o pessoal não tá usando máscara. Mas a gente tem aqui um distanciamento com mais de dois metros, eu e o Daniel, daqui, nós estamos lado a lado. E entre eu e o Rafael, que a gente tá a mais de um metro e meio, tem uma placa de acrílico, né? Então, quer dizer, todos os espaços da Brasília Central, inclusive, recebemos, né, Rafael, da Prefeitura de Goiânia, informando, um informativo falando que a gente é exemplo aqui de vacinação, né? Mas é um direito de cada um. Vacina quem quer, eu defendo a vacina, sou defensor. E você aí, Daniel? Também. Não tem como ser diferente, né? Principalmente num dia difícil, como hoje, mais uma vez, como tem sido desde o começo da pandemia, né? Ontem nós perdemos o ator Paulo José, aos 84 anos. E hoje o ator Tarcísio Meira acabou nos deixando esse vítima de Covid e já estava vacinado com as duas doses. Então, a gente vê que a vacinação é extremamente importante, porque ela protege, ela reduz imensamente as chances de você ter complicações. Mas, mesmo assim, você pode ter complicações. Então, você tem que se proteger, é muito importante. E o mais importante é, mais uma vez, começar esse jornal dando notícia de chegada de vacina, que é algo que a gente fala aqui todos os dias. Não tem faltado vacina. Eu já tenho visto pessoas aí com 28, 27 anos vacinando. O compromisso do governador, até outubro, vacinar toda a população adulta. Eu acredito que vai chegar antes, viu, Rafael? Sem dúvida, Desirê, várias cidades do estado de Goiás aí, do interior, já começaram a vacinar pessoas com 18 anos de idade. Algumas 24 anos, outras 28. Do início do ano pra cá, o governo federal, o governo estadual e os municípios estão superando aquela expectativa do início desse ano, Desirê? Bom, a questão é essa, né? Existem pessoas que estão interessadas em serem vacinadas. Isso é muito bom, que chegue e vacina pra elas. Mas, diferentemente do Sebastião aí, eu discordo veementemente da sua conduta autoritária. Porque, no meu caso, eu já peguei Covid. Os meus médicos disseram que eu não preciso me vacinar. E eu não vou me vacinar. E nem por isso eu acredito que pessoas como eu e outras pessoas que estão como, no caso, sem vacinar, mas já foram imunizadas porque causaram Covid, devem ser proibidas dos seus exercícios sociais de liberdade de ir e vir, inclusive de prestar concurso, como ele falou, de tomar empréstimo. Coisas que são bastante autoritárias e muito perigosas quando a gente está vivendo hoje esses tempos em que qualquer tipo de pretexto é motivo pra tirar as vacinas de liberdade. Então, é muito bom que a gente tenha vacinas pras pessoas que queiram e precisam. Mas, assim como o Daniel disse, Tarcísio Meira acabou de fazer uma vacina muito querida pra toda a nação e ele foi vacinado nas duas doses. Então, a minha recomendação é visite o seu médico, faça check-up, esteja em boa. E, obviamente, esse tipo de toma, principalmente, esteja muito isolado e protegido pra que você não contamine outras pessoas. Mas o respeito a gente deve manter acima de qualquer coisa, porque são liberdades constitucionais e, antes disso, liberdades naturais. Minha querida, eu fui vacinado e peguei. Se eu não tivesse vacinado, eu não estava aqui pra dar essa entrevista. Eu já estava no céu ou no outro lugar que Deus quiser. Então, eu sou contra o presidente, sou amigo, defendo a reeleição dele, brigo por ele, morro por ele. Mas, pelo vacinar e nos amar, eu sou contra. E você também. É, eu sei que você gosta dele, eu conheço você. Eu acho a vacina é necessária. Nós precisamos vacinar. Tenho certeza, meu povo. Vacina. Eu não estou contra. E tem que fazer essa lei. Eu, governador, vou apresentar na Câmara Municipal proibindo qualquer um que não vacinar. Ou tem pessoa que não pode. Aí é outra coisa. Aí tem que levar o atentado médico que não pode vacinar. Eu nunca vi ninguém morrer que foi vacinado. Não. É igual o kit que eu conheço, o kit Bolsonaro. Eu tomei. Eu sarei. Eu defendo o kit Bolsonaro. E o povo quer... O senhor tomou qual medicamento? Todos o que... Todos. Todos o Bolsonaro. Todos aqueles. Minha família. Tudo, tudo. Estou vendo o kit de sarei. Toda a minha família. Só o Bruno que não pegou. Então, eu defendo o Bolsonaro. Ele não é charlatão. Essa CPI faz junta que está falando só do Bolsonaro. Só do Bolsonaro é forte. CPI contra o Bolsonaro. Aqueles três patetas. Aqueles três demônios. Quem são os três? É o presidente, vice-presidente e o secretário. É os três demônios da CPI. É os três demônios que tem lá. Que é contra o nosso presidente. Muito bem. Vereador, é importante a gente pensar só uma coisa. O senhor comentou aí sobre a questão do Bolsonaro. Eu não estou trazendo nada relacionado ao presidente. Estou falando do meu médico. O meu médico diz que eu preciso me vacinar. Então, não há nada de político nisso. Estou falando de uma questão de ciência biológica. Todo mundo sabe muito bem que qualquer tipo de vírus... Ela já fica imunizada. Então, isso é uma coisa da ciência. Estou falando de mim não. E eu respeito as pessoas que queiram vacinar. Não estou aqui dizendo que eu sou contra a vacina. Mas, no meu médico, eu fui recomendada a não me vacinar. E eu tenho essa liberdade. Eu não vou fazê-la. Agora, eu fico muito triste que o senhor, como representante do povo, esteja cerceando a liberdade das pessoas. Que têm a liberdade, inclusive, de serem vacinadas ou não. E agora, eu espero que isso seja impedido na Câmara. Isso realmente é inconstitucional. Pode ser que tenha alguma doença. Aí está certo. O atentado médico mata tudo. O médico é superano. Agora, eu não posso concordar com você. Esses cientistas... Vários cientistas comunistas... Que ficam falando que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem um cientista louco. Tem muito cientista bom. Certo? Então, eu sou contra aqueles cientistas. Que tudo que o Bolsonaro fala, ele é contra. Certo? E você, que não pode... Aí sim, você tem todo o direito de não tomar a vacina. Que pode ser teu... Você não vai combinar com a vacina. Que pode fazer alguma coisa. Aí sim, você... Te conheço muito. Te admiro você. Sou sua fã. Gosto demais de você. Mas, nesse sentido, eu acho... Nós temos que incentivar a vacina. Para o nosso povo brasileiro. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Daniel, você quer falar algo a respeito disso? Eu acho que o Bolsonaro é contra a vacina. Ele não pode falar contra, que aí está enrolado o resto da vida. Mas ele foi contra no início. Demorou para comprar a vacina. Depois, quando ele viu que todo mundo precisou, que ele foi. Eu acho que ele tinha que tomar a vacina. Já fiz vários vídeos pedindo para ele. No Brasil todo. Eu pedi vacina, presidente. Ele quer ser vacinado o último. Ao terminar, todo mundo, menino de 10 anos, 12 anos, 8 anos, que vai ser. E ele quer vacinar. Eu acho ele errado. E tem que usar máscara. Eu não estou usando máscara aqui, que ele está aqui em 2 metros. Está respeitado. Mas, portanto, eu uso máscara 24 horas. Só para dormir, eu tiro. Mas, em todo lugar, eu uso máscara. E me aperte de jeito. Portanto, eu faço um apelo. O Brasil inteiro usa máscara e vacina. O senhor acha que... A avaliação do senhor... O senhor falou que demorou a comprar as vacinas, né? E hoje? Qual é a opinião do senhor sobre essa compra de vacinas? Hoje está excelente. Hoje, o nosso Brasil é o quarto, quinto país que jamais vacinou, gente. Nós já vacinamos. Mais de metade brasileira já tomou a primeira vacina. Mais de 155% já está tomando a vacina primeira. Hoje está ótimo. Hoje eu sou fã do Bolsonaro da vacina. Não sei qual porcentagem. Em Goiás já tem mais de 20%, mais de 30% vacinado na segunda dose. Já, já. E mais de... Tem mais de milhões. Mais de 60 da primeira. Primeira dose. É, primeira dose. Agora, um critério que eu acho que deve ser usado, já passa a bola para o Daniel, é falar da população adulta vacinada. É. Adulta vacinada. Porque é injusto, é ilógico. E muitas vezes a nossa capacidade de raciocínio tem sido afetada nos últimos tempos. As pessoas dizerem o seguinte, 55% da população brasileira já tomou a primeira dose. Mas não é possível que todas as pessoas se vacinem, porque a vacinação é acima dos 18 anos. E é muito injusto isso. Esse critério é muito injusto. Pois não, Daniel? Bom, eu vou ficar no meio termo aí, entre a Desirê e o nosso deputado Sebastião Peixoto. Eu acredito que... Já está promovendo ele, é deputado. Já está aqui, está. Não é bom. Ele aceita, ele aceita. Mas em breve, nosso vereador, Sebastião Peixoto, filho do meu amigo deputado Bruno Peixoto, estava com ele na cabeça aqui, por isso o lápis, peço perdão. Mas vou ficar no meio termo, Rafael. Eu acredito que cada um tem o direito de fazer consigo... Você está o Bruno que está assistindo a gente, viu? Ah, é? Um abraço para o Bruno. Está vigiando o pai. Andou a mensagem para esse dia e não respondeu. O seu celular, o seu WhatsApp. Vou puxar a orelha dele. Então, eu acredito que a pessoa tem a liberdade de poder tomar a vacina ou não. Eu, mais uma vez aqui, faço um pedido para que todos se vacinem. Já falei que vacinar é não só um cuidado com você, mas um cuidado com o próximo. Quando você está se imunizando, você está reduzindo também as chances de infectar a outra pessoa. Acho que todo mundo tem o direito de, por N motivos, atestado médico. Já pegou a doença não querer se vacinar. Agora, eu não vou concordar no aspecto de achar que é ferir a liberdade alheia quando se tomam algumas restrições com relação a não vacinados. A sociedade, ela se autorregula. A liberdade de um não é mais importante do que a do outro. Os países são livres para poder deliberar sobre restrições com relação aos seus territórios. E isso é uma polêmica hoje. Ah, não pode tomar vacina ou vacina A ou B para não entrar em igual território. Isso é polêmica hoje, porque desde que a vacina existe, que existe restrição para se entrar em alguns países se você não estiver vacinado. Por exemplo, na África, quase todos os países exigem obrigatoriamente a vacinação para a febre amarela. No norte da Europa, a gente tem a exigência, em alguns países do norte da Europa, da vacina da hepatite B. No sul da Europa, vacina da hepatite A. Ah, e sabe qual o país que exige em certas regiões para você poder viajar para aquele país quando você vem de fora? Há também a vacina febre amarela como recomendação em alguns lugares até obrigatório? O Brasil. Então, nunca se teve uma polêmica para você viajar para algum lugar se você precisa de uma vacina, às vezes de uma doença que não foi erradicada ou que naquele lugar é mais perigosa. Isso nunca foi uma polêmica. Isso é uma polêmica apenas hoje por motivos políticos. Então, eu defendo, sim, que a sociedade se autorregule, que os países sejam livres para poder exigir que as pessoas, ao entrar ali, estejam vacinadas ou não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a taxa de lixo. Eu quero saber o posicionamento de Sebastião Peixoto, ele que era suplente e assumiu a vaga de vereador pelo partido DEM aqui em Goiânia. Desirê, eu vou te dar 30 segundos para a gente arrematar, porque a pauta está cheia hoje para a gente matar esse assunto. Desirê. Não, é rapidinho. Eu só quero dizer que a opinião que eu trago, ela nunca é consultada através de políticos, senão através de médicos. Eles dizem que essas vacinas são experimentais. Quando a gente fala sobre outras vacinas, que, por exemplo, a febre amarela tem 70 anos, a gente sabe que isso não tem nenhum problema. Mas agora essas vacinas que são implementadas com o caso Covid, elas são vacinas experimentais, porque está sendo usada uma tecnologia que é nova, que nunca foi usada. Então existe sim uma diferença, porque a gente não sabe qual vai ser o impacto ao longo dos anos. Então é importante a gente ver essa diferença e entender que tipo de liberdade que a gente está atrasando. Ok, obrigado, Desirê, por essa opinião. Vamos tocar o barco aqui. Daqui a pouco a taxa é de lixo. Daqui a pouco eu quero saber o posicionamento claro do vereador Sebastião Peixoto. Mas antes disso, agora chegou a vez da bronca do povo, hein, Eva? Daqui a pouco eu quero saber o povo. Desirê, por exemplo, Eá que eu estou lembrado, mas foi tendo a democrata, Então eu digo muito, Obrigado.